De volta para todos vocês e agora a gente vai entrar num assunto do qual a gente já vem falando há algum tempo aqui no nosso programa e assim, é um assunto importante. Você falar do dia a dia, você falar da economia, isso envolve beleza, sim, envolve vida saudável, bem-estar, sim. Porque se você não está bem com a sua economia de casa, como é que você vai ficar bonita? Como é que você vai ter uma vida saudável, viver uma boa harmonia com as pessoas? Não tem como. Então a gente tem que falar desse assunto e principalmente ficar atento às mudanças. A gente vai estar conversando agora sobre a nova economia. O que tem de novo? Como que a gente pode se ligar e ficar esperto às mudanças diárias que acontecem? Quem vai conversar com a gente é o empresário, professor, especialista na área de marketing multinível e também em desenvolvimento humano e organizacional, Carlos da Silva, que já está aqui. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Lembrando que você não é de Curitiba, né? Não, sou da Paraíba, sou de uma pessoa. Então você veio estar aqui nesse frio, senhor. Pois é. Mas está bom? Está gostando? Muito bom, Amando. Curitiba é sempre muito bom vir para Curitiba. Sério, que bom que você gosta, porque é um povo que tem uma cabeça diferente, né? Lá do Paraíba, do pessoal de lá, Nordeste em geral, né? Qual que é a diferença que você vê entre lá e aqui, se falando em economia? Olha, hoje com a globalização, não tem essa diferença tão grande, né? Os negócios da nova economia, que tem tanta coisa nova acontecendo, como Uber, Next Fleet, o Google, Facebook. Então, são negócios que não são mais tendência. O mercado já exige, já quer isso. Esses são, então, os negócios do século XXI. O negócio do século XXI, o negócio da nova economia, da economia digital. Tudo que você se referir a comércio, indústria, compra, venda, investimento em imóveis, bolsa, tudo isso é férior à economia. A nova economia são os negócios que estão ligados com a conectividade, com a inteligência artificial. Entendi, que você diz assim, relacionado à internet mesmo. À internet. Então, aquela compra por internet que antigamente as pessoas tinham medo de fazer, hoje ela está vendendo mais do que você ir numa loja e comprar lá. E cada dia mais, isso vai ser uma normalidade, uma constância no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Por que que acontece isso? O que que acontece que as pessoas, elas estão buscando mais o digital, esse mundo artificial para viver? Olha, a segurança, a comodidade, a praticidade, o conforto de você comprar sem sair de casa. Então, isso não é mais uma tendência, isso já é um fato, isso já é uma realidade muito vivida hoje. E como que você vê esse impacto da inteligência artificial no mundo, né? Vamos falar do mundo globalizado, de uma maneira em geral. Olha, isso é fantástico, né? Você imaginar que algumas profissões, lamentavelmente, vão deixar de existir, mas traz um benefício enorme para a sociedade, para a humanidade, você poder ter um carro autônomo. Você já imaginou, segundo os estudos, a cada 100 quilômetros, morre uma pessoa. Em acidente de carro. Com os carros autônomos, vai ser a cada 100 mil quilômetros. E isso vai trazer uma qualidade de vida. E eu só fico pensando o seguinte, os nossos netos não vão ter a carteira de habilitação. Porque não vai precisar ser motorista. Carro autônomo, você diz, você entra no carro, aquilo que a gente via nos filmes, né? Digamos, há uns oito anos atrás, você via isso nos filmes, você achava, nossa... Vai ser um computador sobre rodas. Você vai falar onde você quer ir e ele vai te levar. Com toda a segurança, com toda a segurança. Não vai avançar semáforo, não vai estacionar em lugar proibido, não vai fazer contramão. Enfim, muito mais qualidade. E isso já está em estudo? Olha, já tem algumas experiências. Por exemplo, em Dubai, já há uma experiência com táxi. Por enquanto, está tudo muito novo. Nos Estados Unidos também já tem empresas fazendo os carros autônomos. E gerando aí uma possibilidade de fazer uma revolução no mercado automobilístico e em todas as indústrias. Então, se a gente for parar pra ver, muitos empregos realmente vão deixar de existir. Como de taxista, né? A pessoa que está ali levando o carro, Uber. Motorista. Motorista em si, né? Eu acredito que o motorista de ônibus, caminhão. Sim. Os Estados Unidos também, nós temos a experiência já de uma transportadora que não tem mais motorista. Gente, o que essas pessoas vão fazer da vida? Olha, na verdade, a mudança de alguns setores gera a criação de outras atividades, de outros empregos. A transformação, de uma maneira geral. Se perde de um lado, se ganha de outro. Se você imaginar que o fato de existir o Uber melhorou completamente a concorrência com os taxistas. Isso tem que ser visto e encarado por essa forma, por esse caminho. A qualidade que vem para o consumidor, que é quem deve ser realmente o beneficiado, que é ele, que é o motor gerador de toda a economia. O consumidor precisa ser muito mais respeitado. Precisa ser muito mais considerado, valorizado. Concordo com você. Concordo plenamente. Dentro disso, como que vai ficar a questão desses empregos? Porque, por exemplo, a gente não vai precisar mais de carteira de habilitação. Então, professores de carteira de habilitação não vai ter. Já tem um estudo relacionado a isso sobre futuros empregos para pessoas que vão perder aqueles empregos que elas têm hoje, no momento? Olha, tem, por exemplo, um mercado que eu acredito muito, que é uma das razões que eu estou aqui em Curitiba para falar sobre isso, é o mercado do marketing de rede, do marketing multinível, da venda direta. Isso vai crescer muito. Nos Estados Unidos, a gente já tem uma estatística que um quarto de toda a economia americana é produzida através desse mercado. Eu me refiro mais aos Estados Unidos porque, lamentavelmente ou felizmente, as coisas nascem muito com o americano. O americano é muito criativo. E isso se expande pelo mundo inteiro. Isso é inevitável. Então, o marketing multinível, ele vai trazer a possibilidade de, não de emprego, mas de renda para as pessoas de uma maneira muito democrática, que eu acho isso fantástico. Não importa a profissão, não importa se você é engenheiro, médico, cientista, professor, você vai poder ser um empresário do marketing de rede, gera renda e até transformar isso num negócio milionário. Fazendo o quê? Tirando os intermediários entre a fábrica e o consumidor. A gente tem o exemplo da Emoy, que ela é a fábrica, ela é a distribuidora, ela é a loja e ela vende direto, não para um consumidor, mas para um consumidor empresário. Onde, com a simples atividade, com o simples ato de comprar, você vai transformar isso num grande negócio. Você já pensou o que é transformar a compra num negócio? Sempre que a gente compra, a gente perde dinheiro. Há estudos que dizem o seguinte, a gente não compra com dinheiro, a gente compra com tempo. Você vende seu tempo de trabalho e isso você transforma em dinheiro para fazer as suas compras de tudo que você deseja. Na verdade, na verdade, tem todo sentido. Você compra com o tempo. E você fazendo isso, vai conseguir gerar renda. A tua casa, que antes era um passivo, vai ser um ativo, vai gerar renda, vai poder trazer fortunas, porque o negócio de marketing de rede tem várias pessoas no mundo, já milionário. Eu estava lendo agora há pouco sobre um rapaz da Malásia, 27 anos, faturando 2 milhões de dólares por ano. Me explique mais sobre esse marketing de rede que me interessou agora. Agora fiquei muito interessada nisso aí. O que é exatamente marketing de rede para quem não entende o que é? Olha, o marketing de rede é a empresa que tem o produto, como eu te falei, exemplo agora da Emoy, que ela tem produtos de higiene pessoal, higiene bucal, cuidados com cabelo, maquiagem, beleza, perfume. Tá, tem uma firma disso. É, tem um cuidado com a casa, limpeza de casa, de roupas. E você precisa comprar esses produtos. Eu preciso, todos nós precisamos comprar esses produtos. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos estar conectados com a empresa, que ela é a indústria, e ela vai vender para a gente direto, sem intermediário. Sem ir para a loja. Sem prestar ir para a loja, você pode comprar pelo site, pelo 0800, sem sair de casa. E dependendo do valor que você comprar, e esse valor pode ser combinado com amigos, vizinhos, ela te entrega em casa sem frete. Então, isso é fantástico, você poder ganhar dinheiro comprando. Aquilo que a gente sempre fez, que quando compra, está gastando dinheiro, você agora vai ganhar. Sim, porque você paga impostos, você paga um monte de coisa sobre aquele produto, né? Sim, a empresa, a empresa, ela recolhe tudo isso. A empresa, ela se responsabiliza pela produção do produto, pagamentos dos impostos, tudo. E a gente vai somente comprar, como sempre fez, só o ato de ser... Só o ato de ser pela internet. Só pela internet. E ser intermediário, que é de onde vem o negócio, de onde vem o dinheiro do negócio. Nem tem intermediário e nem tem a mídia de massa. É a propaganda boca a boca. E isso, esse dinheiro é passado exatamente por empresário, que é o empresário consumidor, e uma parte volta para a empresa, para investimento em produtos, pesquisas, desenvolvimento de novos produtos e muito mais qualidade. Você consegue, nesse negócio, você ter uma equação que no negócio tradicional você não tem, que é comprar o melhor produto pelo menor preço. Quem é que não vai a um supermercado e não pensa sempre em comprar o melhor produto pelo menor preço? Mas sempre que a gente escolhe o melhor produto, ele é mais caro. Sim. E o mais barato é um produto mais fraco. O que é que essa empresa propõe? É te entregar o melhor produto e ele ainda ser mais barato. Então, é inevitável. A adesão a esse negócio é só uma questão de tempo de conhecimento. Quando as pessoas abrirem mais a mente para poder conhecer, desarmado, porque tem muitos preconceitos ainda, tem muita falta de informação, elas vão conseguir entender o negócio que é simples, o simples fato de você consumir, você vai só trocar de lugar. E por isso, você vai gerar uma renda. E quando você conecta as pessoas através de você, isso gera uma rede de consumidores inteligentes conectados para gerar renda. Olha, gente, que maravilha, hein? Então, quer dizer, aquela loja que você vai sempre, ah, eu vou comprar um perfume. Você vai naquela loja, naquela perfumaria. Isso, mais para frente, vai deixar de ter, porque vai ser tudo online. Vai ter uma ou outra só, se a gente for parar para ver, né? Se você ver uma coisa que está acontecendo no Brasil inteiro, não é só no Nordeste, muitos pontos comerciais hoje com placa de aluga-se e vende-se. Estou vendo muito isso. A gente até brinca lá, diz que a maior franquia hoje do mercado é aquela aluga-se e vende-se. É a maior franquia. Tanto os pontos comerciais que estão fechando. O mercado tradicional, ele está muito vulnerável a isso. Porque a força da conectividade, a força da venda pela internet, a força do conforto do cliente comprar em casa, a segurança, a comodidade, a perda de tempo, tudo isso vem para beneficiar o consumidor. E isso é fantástico. Isso traz uma possibilidade maravilhosa de negócio. E como que a gente pode enfrentar a crise atual? Porque a gente vive numa crise, né? Vamos falar. Só que assim, a gente vive numa crise, só que chega final de semana, você sai, você vai no cinema, eu falo, meu Deus, eu vou montar um cinema. Aquilo está barrotado, gente. Eu falo, mas onde é que está a crise aí, gente? Pô, eu falo que está em crise, mas onde que eu estou vendo essa crise? Mas acontece, tem umas coisas meio contraditórias aí, não tem? Tem. Olha, na verdade é o seguinte, eu vou dizer uma coisa agora que você pode até se chocar e chocar os telespectadores. Não existe crise. É, você foi parar para pensar. Se você parar para analisar o seguinte, o dinheiro que tem no mundo circulando, ninguém queimou, ninguém rasgou, ninguém jogou fora. É o mesmo dinheiro. O que é que está acontecendo? O dinheiro migra para outros setores. Por exemplo, os taxistas estão pagando caro agora. O dinheiro que estava na mão deles está migrando para o Uber. Então, o que você vai chamar de crise na situação do taxista, na verdade, não é crise. É uma mudança completamente. Está naquela profissão. Que aconteceu com eles. Se você for analisar o que pode acontecer com as escolas de língua, isso já está bem sinalizado, vão deixar de existir. Você tem um professor de inglês, de espanhol, de alemão, do que quiser, através de uma internet. Quando você pode perguntar quantas vezes quiser, ele não vai se zangar, não vai ficar chateado, você repete. É verdade. E você vai poder aprender. E quando essas escolas começarem a fechar, e eu tenho colegas que vivem nesse mercado, que já estão fechando algumas unidades, exatamente por isso. Porque o negócio da nova economia está tirando o dinheiro da velha economia e migrando para a nova economia. Então, na verdade, não é uma crise. É uma situação de mudança de comportamento, de conceito, de paradigmas, que é natural e que vai acontecer sempre, porque a humanidade está sempre evoluindo. Isso é verdade. Quais as características que você acha que as pessoas precisam ter para se dar bem no futuro? É um olhar diferente, é ver, digamos, essa questão do desapego, né? Por exemplo, puxa, mas eu tenho uma profissão de taxista, eu vou ser o resto da minha vida. Não, se você não está conseguindo reagir com isso, você tem que desapegar e buscar outra coisa. A resposta é exatamente essa. Você já perguntou a resposta mesmo. É porque é o que eu pensaria, entendeu? Mas eu acho que, como que ela consegue ter essa visão? Porque, às vezes, a pessoa é tão assim, ela não aceita, ela quer tanto ficar naquele patamar, naquela questão, e ela pode se prejudicar, né? Com certeza. A grande sacada é ter uma mente expandida. Você tem que abrir a mente para ver outros conceitos, novos paradigmas, né? Você tentar evoluir, isso é básico, isso é importante, isso é necessário. Se a pessoa não se abre para o novo, ele vai viver com a mente no velho. E o que é que está acontecendo? O que o mundo está mudando, o que está trazendo de novo, nós estamos indo para este mundo novo, mas muitas vezes com a cabeça ainda no mundo antigo, no velho. E é essa a grande sacada, é abrir a mente para buscar novos conceitos, novas informações, e expandir o conhecimento. Não custa nada as pessoas se abrirem para conhecer, para ver. O marketing de rede é indiscutivelmente um negócio de sucesso em todos os países do mundo. Para você ter uma ideia, a Colômbia, nosso vizinho aqui, um país muito menor, e uma economia muito menor, tem muito mais sucesso do que é o Brasil. Acredito. Então, a gente precisa fazer algum movimento para trazer isso também e gerar oportunidade, que eu acho fantástico, que são oportunidades democráticas. Não importa qual é a profissão que você tenha, que eu tenha. O marketing de rede, todo mundo vai começar igual. Vai ter que aprender e desenvolver o negócio. Simples, não tem muito mistério. Não tem muito mistério e não tem erro. Risco de investimento num negócio desse é praticamente zero. É sim, porque você vai gastar só com uma página na internet, né? A empresa que eu te falei agora há pouco, a Amway, por exemplo, ela te dá um escritório virtual, a empresa como base, uma faculdade de treinamentos, de ensinamentos do negócio, uma linha de pessoas conectadas, empresários de sucesso, te passando todas as informações. Eu até brinco de que o maior segredo desse negócio é não ter segredo. Se você entra num negócio de marketing de rede, por exemplo, comigo, que estou conectado com a empresa, eu tenho que te dar a melhor informação para que você desenvolva mais rápido. E olha que coisa linda, eu vou construir o meu sucesso fazendo o teu sucesso também, ajudando as pessoas a terem sucesso. Essa é uma coisa que me fascina muito no marketing de rede. Muito legal. Bom, você está aqui em Curitiba porque você dá palestras, workshops em relação a esse tipo de assunto. Sim. Então, volta e meia, eu sei que você está vindo para dar esses workshops, inclusive, pela Vision Coach Brasil, você veio já, deu esse workshop, futuramente vai dar outros. Com certeza. Explicando isso que eu acho que é fundamental para as pessoas saberem, né, Carlos? E Curitiba, poucas pessoas sabem disso, é o berço do marketing de rede do Brasil. Sério? Sério? Eu não sabia. Nós temos aqui um empresário de grande sucesso, respeitado no mundo inteiro, que é o Fábio de Sousa Neto, um triplo diamante em Moe, o cara fera no assunto. O que ele faz? E ele é curitibano. Ele é empresário do marketing multinível, do marketing rede. O que ele vende? Ele não vende, ele é simplesmente um empresário conectado com a Amway e ele conecta pessoas através dele com a empresa e ele faz a rede e constrói a rede. O que é o Facebook, se não um marketing de rede? É verdade, de pessoas, né? Quanto é que o Mark Zemberg fatura hoje só conectando pessoa? Muito. 60 bilhões de dólares e ele não tem, não vende uma folha de papel, não vende uma caneta só pelo simples fato de conectar pessoas. É esse o negócio do marketing de rede. Entendi, adorei. Esses são os negócios da nova economia. Adorei, hein? Vou ver uma palestra sua. Vamos deixar aqui então os contatos para quem está interessado em saber um pouquinho mais sobre essa nova geração, essa nova economia que está acontecendo. está aqui, ó, a gente pode estar entrando em contato através do 3016-3396, está ali também, Vision Coach Brasil, né? Tem o site e é muito simples as pessoas conseguirem esse acesso até você seguindo aqueles endereços ali, né, Carlos? Isso. Obrigada, viu? Adorei. Valeu. Muito obrigada mesmo. Vai voltar mais vezes aqui e você não saia daí que daqui a pouquinho a gente já volta com mais atrações para você. Fica aí.